Aê, aê, WS! Cheguei na academia, perguntei pra elas todas Aê, sem se me doria, Izuco de vocês Eu vou malar deus agora, forte meu Tô tipo Bacogô, minha pegada é explosiva Eu te pegando no peco, tu foi com a mão na minha pica Sou herói profissional, herói profissional Minha individualidade é te fazer querer meu pau Usei o one for all, usei o one for all Concentrei tudo lá na cabecinha pra botar na bucetinha, quase quebrei o pau Usei o one for all, usei o one for all Concentrei tudo lá na cabecinha pra botar na bucetinha, quase quebrei o pau Vai linda, Todoro Kixoto, coração de gelo, você tão de fogo Vai linda, Todoro Kixoto, coração de gelo, você tão de fogo Aê, aê, WS! Cheguei na academia, perguntei pra elas todas Aê, sem se me doria, Izuco de vocês Tô tipo Bacogô, minha pegada é explosiva Eu te pegando no peco, tu foi com a mão na minha pica Sou herói profissional, herói profissional Minha individualidade é te fazer querer meu pau Usei o one for all, usei o one for all Concentrei tudo lá na cabecinha pra botar na bucetinha, quase quebrei o pau Usei o one for all, usei o one for all Concentrei tudo lá na cabecinha pra botar na bucetinha, quase quebrei o pau Vai linda, Todoro Kixoto, coração de gelo, você tão de fogo Aê, aê, WS! Cheguei na academia, perguntei pra elas todas Aê, sem se me doria, Izuco de vocês Aê, aê, aê!